Começa amanhã a campanha de multivacinação em Santa Catarina. Kelly Borges, qual vai ser o foco da campanha dessa vez? Bem-vinda de volta. Obrigada, Lucas. Olha, o chamamento é para que os pais levem as crianças e os adolescentes até 15 anos para que possam juntos analisar a caderneta de vacinação, verificar aquelas que estão faltando doses ou aquelas que sequer foram aplicadas para que isso aconteça. O período da multivacinação está menor esse ano, vai ser apenas de 15 dias. Então, começa a campanha amanhã, dia 14, e vai até o dia 28. O dia D está marcado para acontecer no sábado do dia 21. A gente vai ouvir agora a infectologista Renata Zomer, que fala a respeito da importância de se aproveitar esse recurso que são as aplicações das vacinas gratuitamente pelo SUS. Quando a gente vacina as pessoas, a gente reduz o risco de doenças, a gente contribui que esses recursos sejam utilizados para outras necessidades médicas e de saúde. Ela ajuda em viagens internacionais, por algumas doenças serem de risco de saúde pública, ela também contribui para as pessoas que precisam viajar. Então, vacinar nos ajuda a contribuir para um mundo muito mais seguro e muito mais saudável. Então, por favor, mantenha a sua carteira de vacinação em dia e vacine-se. Serão aplicadas vacinas como a da Covid-19, BCG, também a tríplice viral, que previne três doenças, a cachumba, a rubeula e sarampo, e ainda a poliomielite. Essa é uma preocupação, inclusive, para que a doença não volte a circular no país. Então, por isso, a importância e o apelo para que essas crianças e adolescentes busquem os postos de imunização para poder se prevenir. Até porque, nos últimos anos, existem dados que já foram divulgados, nós já trouxemos aqui no Santa Catarina Noir, que essa cobertura tem caído ao longo do tempo. Então, justamente por causa disso, o Ministério da Saúde, inclusive, traçou uma estratégia diferente. Eles buscaram as lideranças de cada estado brasileiro para que juntos eles pensassem numa nova fórmula para poder fazer essa campanha de uma forma que eles conseguissem fazer com que as pessoas realmente buscassem esses postos de imunização. Aqui na capital, esse encontro aconteceu em agosto. Foi feita uma oficina justamente para poder traçar essas novas estratégias, como, por exemplo, de aplicar essas vacinas nas escolas. Há outras formas também que eles estudaram, foi feito um treinamento. Depois, a capital se responsabilizou por repassar esse treinamento para as gerências regionais, de acordo com a necessidade de cada local. Essa é a intenção do Ministério da Saúde, para que a realidade local seja colocada em questão, para que não venha só a determinação de Brasília e que isso se aplique no país como um todo, mas que cada região faça da melhor forma possível para poder fazer com que essa busca ativa aconteça de forma efetiva. Recapitulando, a campanha de multivacinação, até 15 anos são o público-alvo, crianças e adolescentes, e ela começa amanhã e vai até o dia 28. Leve o seu filho com a caderneta de vacinação para que os enfermeiros possam avaliar ali da melhor forma possível aquelas que precisam ser aplicadas. Volto com vocês no estúdio.